E é isso aí gente, está confirmadíssimo, três novas temporadas de One Piece estarão sendo lançadas ainda esse ano. São três novos arcos já cadastrados no sistema da Netflix, meu Deus, é simplesmente impressionante. Um novo arco de One Piece acabou de ser lançado, que foi o arco da Ilha dos Homens Peixe. E quando menos esperávamos, mais arcos foram confirmados para serem lançados ainda esse ano na Netflix. A Netflix é simplesmente um absurdo quando se trata de One Piece, não tem como. E dessa vez rapaziada, os arcos que estão confirmados para serem lançados ainda esse ano são Punk Hazard, Dress Rossa e Silver Mine. E isso é simplesmente impressionante por vários motivos. No início do ano, eu fiz um vídeo afirmando que a Toei Animation, que é o estúdio responsável por One Piece, estava planejando dublar One Piece até o episódio 750 ainda esse ano. E eles falaram isso no início do ano. E galera, estamos em julho e já está confirmado que a Toei Animation conseguiu cumprir com a sua promessa. E isso também indica que no ano que vem, a dublagem de One Piece finalmente estará chegando nos episódios semanais. Essa com toda certeza está sendo a dublagem mais rápida feita já na história. Meu amigo, são mais de 700 episódios dublados em 4 anos. Isso é completamente fora da curva. E o que falar desses novos arcos que estarão sendo lançados? Finalmente, estaremos vendo o Don Quixote Doflamingo em ação. Aquele que é conhecido como o melhor vilão de One Piece por toda a fandom do anime. Inclusive, eu concordo com isso. Mano, vai ser muito bom ver o Doflamingo dublado entrando em ação no arco de Dress Rossa. Mas enfim, se você quer entender tudo sobre esses 9 lançamentos, assiste esse vídeo até o final. Pus aqui, eu vou explicar tudo com detalhes. Inclusive, também estarei falando a possível data de lançamento dessas novas temporadas. Então, se você quer saber quando esses arcos, quando esses novos episódios estarão sendo lançados na Netflix, assiste esse vídeo até o final. Pus aqui, eu vou explicar tudo direitinho. Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Renan Rogaciano. Eu sou o dono aqui do canal. O meu já está aparecendo aqui na tela, para caso você queira me seguir. E ó, dizem por aí que eu sou muito bonito. Então, se você quer ver o meu rosto, segue lá no Insta. E também, claro, eu não poderia começar esse vídeo sem antes agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam o canal mensalmente. E vocês ajudam demais esse canal a continuar. E se você está aí do outro lado e também quer apoiar o canal, se torne membro. E assim, você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem mais delongas, vamos para todos os novos lançamentos de One Piece dublado. E bem rapaziada, como eu falei pra vocês, novos arcos estão cadastrados no sistema interno da Netflix. E pra você que não sabe o que é isso ainda, antes da Netflix lançar novos episódios, para todo o público na Netflix, ela primeiro cadastra um pouco antes os episódios do seu sistema. E dessa vez, dois novos arcos foram cadastrados no seu sistema, que foi o arco de Dress Rossa e Silver Marine. E vale lembrar que o arco que vem antes de Dress Rossa, que é o próximo arco de One Piece, o arco de Punk Hazard, já está cadastrado no sistema interno da Netflix há algum tempo. Ou seja, são realmente três novos arcos confirmados para estarem sendo lançados ainda esse ano. Porque assim que a Netflix cadastra esses arcos no seu sistema interno, em questão de alguns meses, ela já lança para todo o público. E uma coisa muito importante para se lembrar, é que quando a Netflix lança novos arcos no seu sistema interno, isso já evidencia que basicamente, a dublagem desses episódios já estão prontas. Então, bem provavelmente, a dublagem de One Piece já está bem avançada mesmo. Isso me faz pensar quão absurda é a Netflix quando se trata de One Piece dublado. Mano, eles começaram a dublar em 2020, e agora em 2024, eles já estão quase finalizando a dublagem. No ano que vem, já é praticamente confirmado que eles estarão chegando nos episódios semanais. Sim, exatamente, a dublagem de One Piece no ano que vem estará chegando nos episódios semanais. Mas enfim, antes de eu falar a data de lançamento de cada arco, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Bem, rapaziada, Punk Hazard, como eu já falei, é o próximo arco que estará sendo lançado de One Piece. Ele foi cadastrado no sistema da Netflix um pouco antes de Dress Rossa e Silver Mine. O arco de Punk Hazard, ele vai do episódio 575 até o 629. Ou seja, são 54 episódios. São bastante episódios mesmo, e dá pra assistir tranquilamente em mais de uma semana. A menos que você seja um maníaco e aí consiga assistir isso em, sei lá, dois dias. E esse arco é facilmente considerado como um dos melhores de One Piece. A partir desse arco, a escala de poder de One Piece começa a ficar simplesmente absurda. Sério, a partir de Punk Hazard, a cada arco que se passa, o nível de poder de One Piece sobe estondosamente. E vocês vão ver isso na prática. E uma coisa também muito interessante é que a partir desse arco, que a animação de One Piece começa também a melhorar demais. Inclusive, o próximo arco que vem após Punk Hazard, que é o arco de Dress Rossa, é onde a animação de One Piece fica nitidamente muito bonita. O arco de Dress Rossa vai do episódio 630 até o 746. Ou seja, são 717 novos episódios só no arco de Dress Rossa. Mano, esse arco é muito gigante. Mas claro, ele vale muito a pena, pois ele também é considerado como um dos melhores arcos de One Piece. Justamente porque é nele onde vemos o melhor vilão do anime em ação. Don Quixote do Flamingo. Eu tô muito ansioso mesmo. Pra ser sincero, depois do arco de One, o arco de Dress Rossa, é o arco que eu mais quero ver dublado. Porque simplesmente é nele que tem o do Flamingo. Eu tô muito ansioso pra isso. Além disso, depois dele vem o mini arco de Silver Mine, que tem apenas 4 episódios, pois é um arco de transição. E bem gente, falando agora mais especificamente sobre a data do lançamento, e como será dado esses novos lançamentos. Bem, primeiramente, eu acredito que será lançado o arco de Punk Hazard, porque ele já foi cadastrado há um tempo no sistema interno da Netflix. Então, bem provavelmente, ele vai ser lançado sozinho. E a data prevista para o lançamento de Punk Hazard é entre agosto e setembro. Ou seja, ou no mês que vem, ou daqui 2 meses. Já o maravilhoso arco de Dress Rossa, eu acredito que ele vai ser lançado junto com Silver Marine. Até porque Silver Marine só tem 4 episódios. Então, não faz sentido ele ser lançado sozinho. Então, tudo indica que eles vão sim ser lançados juntos. E bem rapaziada, o arco de Dress Rossa mais o arco de Silver Marine estão previstos para serem lançados em novembro ou dezembro. Ou seja, todos esses lançamentos vão chegar, bem provavelmente mesmo, até o final do ano. Isso só não vai acontecer caso ocorra algum imprevisto, o que é bem provável mesmo. Eu realmente mal posso esperar para o lançamento desses arcos, sério. Principalmente o arco de Dress Rossa. Vocês vão ver o quão absurdo One Piece pode chegar a partir desse arco.